E a TV Nova continua aqui na cobertura da Fala Norte e Nordeste neste primeiro dia do maior evento de inovação, tecnologia e reunião de mídias aqui do Norte e Nordeste com grandes nomes da comunicação. A gente acaba de encontrar saindo de um dos eventos da programação o Nil Júnior, presidente da Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco, que são grandes parcerias na verdade, né Nil? Aqui presentes. Grande encontro, um encontro para celebrar a comunicação de Pernambuco, do Norte, do Nordeste e do Brasil. Voltando a Recife, lugar onde ele nasceu, depois de duas edições exitosas em Fortaleza, veio a pandemia, a gente ficou sem realizar o evento. E o meio estava exigindo. Esse encontro, na verdade, é um desejo do meio da radiodifusão de cinco anos para cá. É a concretização de um sonho para a gente falar de futuro, do futuro do rádio, do futuro da TV, da TV 3.0, do rádio multiplataformas, de capital humano, de inteligência artificial. Então, não tenho dúvidas de que estamos fazendo um grande encontro. Grande encontro e a gente segue aqui na programação da TV Nova Nordeste até sexta-feira, que é o último dia, com a expectativa de receber muitas pessoas para falar sobre esses assuntos aí. sobre ética, inteligência artificial, jornalismo, rádio e TV. A gente volta, em breve, com a programação da TV Nova Nordeste, transmitindo aqui a Fala Nordeste.